Fala Carlão, tá aqui no sertãozinho, esse calorão aqui e vocês estão vendo imagens das novas instalações do CP da CRV Lagoa, que tá um espetáculo realmente. Aqui do meu lado tá o César Franzon, um dos manda-chuvas aqui da CRV. Ô César, tudo bom, querido? Tudo bem, Carlão, e você? Parabéns aí, que estruturaça que vocês fizeram aqui. Muito obrigado, pois é, você viu? Ficou muito bom, né? Nossa senhora, isso aqui é um espetáculo, dá pra por gado aqui. Eu tava conversando aí, parece que já tá lotado o trem, né? Tá lotado, nós conseguimos lotar já esse ano e pra fazer o desenvolvimento, toda essa estrutura, com tudo que a gente fez, foi trabalhado desde o ano passado, a gente vem buscando atingir a excelência da performance. E a gente pensou, nós precisamos ter área, ter conforto animal, ter bem-estar animal, pra que consiga ter a melhor eficiência, que esses animais possam expressar tudo o que eles têm na raça. Então, a gente falou, vamos projetar, vamos valorizar a área que a gente tem aqui na CRV, e a gente aproveitou, trouxe pra cá, fez esse investimento de um milhão e meio de real, que ajudou muito a fazer toda essa estrutura, né? E conseguimos fazer um negócio com bem-estar animal, com uma área por animal de 18 metros quadrados por boa e por piquete, cada piquete, com área de coxo, com coxos eletrônicos, com irrigação. Então, a gente conseguiu fazer realmente um negócio diferente. Ah, rapaz, vocês estão de parabéns, né? Porque eu tô vendo aqui tudo lotado, ou seja, parece, sabe aquele lançamento de imóvel que é vendido na planta? Se você vai lá ver no primeiro dia do lançamento e acabou, já foi vendido tudo antes. Parabéns, viu, rapaz? Não, Carlão, isso faz parte da estratégia também, né? Vim aqui e ver de casa cheia uma coisa diferente. Na verdade, a prova começou no começo de maio, então a gente começou a receber os animais, só que a gente queria estar com tudo pronto, tá lotado do jeito que tá, pra receber e vocês virem aqui e tá nessa festa bonita que vocês estão vendo hoje. Isso que a gente fez, foi preparado. Eu tava falando com o Luiz aí, a gente conversou lá em fevereiro, falou, ó Luiz, eu vou lá, um dia passei aqui, ó Luiz, vou entrar e falou, não, calma, Carlão, não entra não, vamos deixar pra... Aconteceu, né? Pariu aí o negócio. Pariu, e ó, e foi rápido, hein? Foi uma gestação bem curtinha, que a chuva no começo atrapalhou um pouco, daí a gente conseguiu mexer de novo, aí foi indo, mas vou falar pra você aí, em praticamente 90 dias a gente fez tudo. Aqui é assim mesmo, é estação de monta curtinha. Parabéns, viu, querido? Obrigado, Carlão, grande abraço. É isso aí, gente, esse Fala Carlão com o César Franzon aqui no CP da CRV Lagoa e Sertãozinho, a gente vai ficando por aqui.